Ai, Gabi, só quem viveu a Saga Crepúsculo sabe! Olá, internet! A autora Stephanie Meyer anunciou o lançamento de Midnight Sun pra agosto, o novo livro da Saga Crepúsculo. E uma onda de nostalgia bateu nos nossos coraçõezinhos. Se você não é desse mundo, né, se você é de Marte, a Saga Crepúsculo foi um fenômeno, principalmente entre os anos 2008 a 2012. Todos os livros e filmes foram um sucesso de vendas e bilheteria, e os atores ficaram muito famosos. É basicamente uma história de amor entre o vampiro Edward Cullen e uma garota humana chamada Bella Swan. Foram interpretados por Robert Pattinson e Kristen Stewart, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Sem contar o Lobo Jacob, interpretado pelo ator Taylor Lautner. A franquia conta com quatro livros, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, que gerou cinco filmes, já que o último livro foi dividido em dois filmes, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. O que se eu não sou o herói? Eu quero encontrar o cara do mal. Com o lançamento de Midnight Sun, ficou todo mundo muito nostálgico e eu pensei, Preciso gravar um vídeo de fato sobre a saga Crepúsculo. Se inscreve aí, vem ser meu parça e saber tudo sobre o mundo da cultura pop. Vou começar falando sobre a novidade, sobre o novo livro, Midnight Sun, que, traduzindo, fica mais ou menos sol da meia-noite. A Stephenie Meyer anunciou o lançamento do livro pro dia 4 de agosto de 2020. Mas esse livro não é de hoje, meu anjo! A ideia da Stephenie Meyer era lançar Midnight Sun depois de Amanhecer, mas os 12 capítulos de Midnight Sun foram vazados. E aí, a Stephenie Meyer ficou chate e desistiu, deu um tempo indeterminado pro lançamento desse livro. Só que aí, já foi tempo suficiente pra todos os fãs terem os spoilers desse livro. Dizem que se trata da mesma história do primeiro livro, só que sob o olhar de Edward Cullen. Então, traria muito mais detalhes sobre a família Cullen e o clã de vampiros. Com o anúncio do livro, a Stephenie Meyer deixou um recado no seu site oficial. E, basicamente, ela disse que ela tinha pensado muito em adiar o lançamento do livro, por causa de toda essa situação triste que estamos vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo que ela viu que os livros são um consolo e uma fuga feliz pra toda essa situação. Então, que ela percebeu que esse lançamento poderia ser algo bom e positivo na vida dos fãs. E aí, ela disse também sobre como é estranha e diferente a experiência de escrever esse livro depois de 13 anos. Faz tudo isso, meus anjos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era, meus filhos cresceram, minhas costas ficaram estranhas. O mundo é um lugar diferente, só posso imaginar todas as coisas que mudaram pra vocês. Mas completar Midnight Sun me trouxe de volta aqueles primeiros dias de Twilight, quando eu conheci muito de vocês. Nós nos divertimos muito, não é? Espero que voltando ao início da história de Bella e Edward, vocês também se lembrem de toda essa diversão. Fiquem ligados neste verão, teremos muito mais coisas divertidas planejadas. Músicas, é claro, concursos, informações sobre a turnê do livro, e muito mais serão publicadas nessa página. Espero ver todos vocês em breve, tem sido muito tempo. E aí, muito tem se falado sobre o filme por causa disso, né? Porque nada foi dito sobre uma adaptação de filme pra esse novo livro. E seria estranho também, né? Se for acompanhar mesmo a história que eu contei, que seria a história do primeiro livro, só que contada do ponto de vista do Edward, não tenho como fazer o filme com essa história com os mesmos atores. Porque se passaram 13 anos. E aí, claro que isso gerou muitos memes, né? Com as cenas dos filmes, como é que seria esse filme hoje. Agora, vamos falar sobre números? Porque a saga Crepúsculo bateu muitos recordes, e vamos começar falando dos livros. Primeiro que assim, a Stephanie Meyer não era autora, nunca tinha escrito um livro antes. E aí, ela teve um sonho, decidiu escrever. E aí, em três meses ela escreveu o livro, e mais três meses ela já tava com um contrato assinado como editora. Foi tudo muito rápido, porque todo mundo apostava muito nessa história. E aí, o primeiro livro foi lançado em 2005, e já foi um fenômeno. Foram vendidos 1 milhão e 300 mil cópias no primeiro dia, pra vocês terem uma ideia. O livro chegou ao quinto lugar da lista de best-sellers do New York Times. E a série completa vendeu mais de 160 milhões de cópias ao redor do mundo, é muito sucesso. A saga foi traduzida pra mais de 37 idiomas, e permaneceu no topo da lista de mais vendidas por 235 semanas. Já falando sobre os filmes, no primeiro ano de lançamento, em 2008, Crepúsculo foi a maior estreia de bilheteria de um filme dirigido por uma mulher, a diretora Katherine Hardwick. Só que ela perdeu esse posto aí, em 2007, pra Mulher Maravilha, dirigida pela maravilhosa Patty Jenkins. A saga completa arrecadou, no mundo todo, mais de 3 bilhões em bilheteria. Outro sucesso da saga Crepúsculo foi a trilha sonora, que foi muito marcante. E teve até gente que gostou da saga, por causa da trilha. Dentre as músicas mais populares, está A Thousand Years, da Christina Perri, que aparecia nos créditos finais de Amanhecer Parte 1. I'm waiting for you. E aí, por causa de todo esse sucesso, a Christina Perri fez uma versão nova pra essa música, pra estar em Amanhecer Parte 2. Mas a primeira música, a bombada trilha sonora, foi The Code, do Paramore, que fazia parte da trilha sonora do primeiro filme, Crepúsculo. E a história é muito legal, porque a Hayley Williams, ela era muito fã do primeiro livro. E aí, ela escreveu a música, assim que ela soube que o filme estava sendo produzido, mostrou pra diretora, e a diretora não só amou, como encomendou mais uma música do Paramore pra trilha sonora, que é I Caught Myself. Já Amanhecer Parte 1 também conta com uma música muito famosa, uma das mais famosas de Bruno Mars, It Will Rain, que também foi muito sucesso. No filme Eclipse, temos a voz de Sia, embalando o pedido de casamento de Edward pra Bella, com a música My Love. Até o Robert Pattinson soltou o vozeirão e cantou uma música especial. Pra trilha sonora de Lua Nova, a música se chamava Never Think. A trilha sonora de Crepúsculo foi lançada em novembro de 2008, e estreou direto no primeiro lugar da parada Billboard, pra vocês terem noção do tamanho do sucesso dessa trilha sonora. A trilha também foi indicada ao Grammy na categoria de Melhor Trilha Sonora. E o principal single, Decoded, do Paramore, também foi indicada a melhor canção escrita para filme, televisão ou outra mídia visual. Já a trilha de Eclipse estreou no segundo lugar da parada Billboard, e na trilha continha uma das músicas mais famosas também, de todas as trilhas sonoras, que foi Neutron Star Collision, do Muse. Bom, e como toda adaptação de livro pra filme, sempre rola polêmica e diferenças gritantes aí do livro pro filme. E aqui eu vou destacar algumas principais diferenças, não todas. No primeiro livro, Bella e Edward se beijam pela primeira vez, ao lado do caminhão de Bella, depois deles deixarem a campina. Mas no filme, Edward e Bella se beijam pela primeira vez no quarto de Bella. Ainda no primeiro livro, a Bella descobre sozinha sobre todo o passado da família Cullen, inclusive do Edward. Já no filme, a Bella nunca encontra nada sobre o passado dos Cullen, a não ser sobre o que o Edward mesmo conta. Mas o que mais deixou os fãs do livro putos, foi que nos livros tem muitos detalhes e muitas cenas de amor entre Bella e Edward. Já no filme, as coisas são muito mais sutis. Por exemplo, no primeiro livro, só tem duas cenas de beijo entre eles. E acho que nos filmes, eles quiseram ser mais sutis por causa da classificação etária, né? A classificação etária dos filmes era pra menores de 18 anos, então... acho que tinha todo esse cuidado. Nenhum livro da saga menciona o brasão da família Cullen. E esse brasão é marcante nos filmes, ele foi criado pros filmes. A gente vê, por exemplo, no pulso do Edward, no colar da Rosalie, na gargantilha da Alice. Em Amanhecer, acontece a luta entre o clã dos Cullen com os Volturi. E no livro, essa luta tem um fim super pacífico, ela é bem pacífica. Já em Amanhecer, parte 2, rola essa luta e muita gente acaba morrendo. E é uma cena bem tensa! Só que depois a gente descobre que nada disso aconteceu de verdade, nenhuma dessas mortes, e foi tudo uma premonição da Alice. Cadê os fãs dos livros, que sabem tudo? Comentem aí mais detalhes que tem nos livros e não tem nos filmes, ou que tem nos filmes e não tem nos livros. E vamos falar das capas dos livros, porque elas têm vários significados. A Stephenie Meyer escreveu um livro à parte, que é ilustrado, que se chama The Twilight Saga The Official Illustrated Guide. Que é tipo, um livro ilustrado, né, com muitas curiosidades. Entre eles, o significado das capas. Em Crepúsculo, temos a maçã. A maçã representa o conhecimento entre bem e o mal. A Eva comeu esse fruto em Gênesis. Em Crepúsculo, rola uma citação do livro bíblico que diz... Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A pergunta inerente à maçã é... Você quer saber? No livro diz assim, que é todo um questionamento, né? Se você vai morder a maçã e descobrir as assustadoras possibilidades ao seu redor, ou recusar e se manter a salvo no mundo que você já conhece. Que é exatamente a situação da Bela, né? E aí, a gente vê um easter egg no filme Crepúsculo com essa capa. A gente vê um momento na escola que a Bela deixa cair uma maçã. E o Edward rapidamente pega e faz exatamente a imagem da capa. Em Lua Nova, a autora não participou do processo da capa. Ela tinha uma ideia de ter um relógio nessa capa. Porque o tempo é muito importante pro filme Lua Nova. Mas o time que elaborou a capa pensou na Tulipa como um tema perda, que também é forte no livro. Já em Eclipse, a Stephanie Meyer conta que o laço representa meio que uma metáfora ali da Bela. Deixando pra trás a sua vida de humana, mas sem conseguir fazer essa quebra de um jeito saudável. Na capa de Amanhecer, as duas peças do tabuleiro de xadrez representam a Bela. Então, elas mostram a Bela se movendo da peça mais insignificante do tabuleiro, o peão. Que seria o começo da saga, pra peça mais importante do jogo, a rainha, no final da saga. E aí, temos easter eggs do tabuleiro de xadrez também nos filmes. No primeiro filme, quando a Bela vai pela primeira vez na casa dos Cullen. Tem ali bem sutil um tabuleiro de xadrez, né? Com as peças ali vermelhas e brancas. E as peças vermelhas e brancas aparecem novamente em Amanhecer, parte 1. Quando a Bela e o Edward jogam xadrez, enquanto eles estão em lua de mel. E a autora, Stephanie Meyer, também fez pontas nos filmes, meus anjos. Deu o ar da graça! No primeiro filme, ela aparece numa cena da lanchonete, em que a Bela entra na lanchonete com o pai dela. A Stephanie aparece sentada ali no balcão da lanchonete, com um notebook, pedindo um lanche. Ela também aparece na cena do casamento de Bela e Edward, em Amanhecer, parte 1. Algo que repercutiu muito na época, foi a caracterização dos atores no filme. Por exemplo, alguns atores tiveram que usar lentes de contato. Foi o caso da Kristen Stewart, que tem os olhos verdes e teve que usar uma lente castanha escura pra viver a Bela. Já os atores que interpretaram os vampiros também tiveram que usar uma lente amarelada. Taylor Lautner não teve que usar lentes, mas teve que usar um enchimento nos sapatos pra parecer muito mais alto do que a Bela. Já que a diferença entre o Taylor e a Kristen não é tão grande. Já a atriz Nikki Reed, que interpretou a Rosalie Cullen, teve que transformar o seu cabelo em loiro. Só que isso danificou muito o cabelo dela. A diretora não queria que todos os vampiros fossem morenos, então ela foi escolhida pra ser a loira. Só que o processo de descoloração do cabelo da Nikki foi tão intenso, eram tantas horas descolorindo aquele cabelo, e todo dia de gravação tinha que dar uma retocada, que o cabelo dela meio que apodreceu e caiu, e ela teve que usar uma peruca em Lua Nova. A Kristen Stewart também teve que usar uma peruca em Eclipse, porque antes das gravações de Eclipse, ela gravou The Runways. E aí, ela interpretou a John Jett, que tinha um cabelinho curto, então ela teve que cortar o cabelo. Quem também precisou usar uma perucona em Crepúsculo foi Taylor Lautner. Quem lembra daquele cabelão comprido dele? Aquilo era peruca, meus anjos! E ele odiava aquela peruca, falou que ele não gostava de usar, que eles não se entendiam nem a peruca com ele, nem ele com a peruca. E aí, em Lua Nova, ele ficou aliviado, porque deu adeus à peruca e usou seu cabelinho curto ali, normal. E todos os atores que interpretaram os vampiros tinham que ser pálidos. Rolou até ali uma zoeira na época do primeiro filme, porque ficou meio exagerado, assim. Eles estavam muito pálidos, parecia uma coisa muito caricata, sabe? Parecia que era um cadáver mesmo, não vampiro. Então rolou toda uma polêmica do público e críticos de cinema de que aquilo tava muito fake. Inclusive, dizem que no contrato dos atores tinha uma cláusula que eles tinham que ficar longe do sol durante as gravações do filme. Não sei se é real essa história aí, mas dizem que sim. Teve uma outra polêmica com a maquiagem, porque além da palidez teve um momento que os vampiros, eles também apresentavam um ruborzinho, assim. Um vermelhinho na pele, que foi um erro de maquiagem ali. Já que os vampiros, eles não poderiam ficar vermelhinhos, né? Eles tinham que ser brancos. Mas também não exagera no branco, né, meu anjo? Então ficou aquela coisa meio... E o Taylor Lautner precisou malhar muito! Assim que ele terminou de gravar o primeiro filme, Crepúsculo, ele correu, se matriculou numa academia, mergulhou nos treinos pra ele fazer jus ao personagem descrito pela Stephanie Meyer em Lua Nova, que era o lobo alfa, forte. No primeiro filme, o Jacob não tem tanto destaque. Mas em Lua Nova, ele tem muito mais destaque, porque ele meio que vira um par ali da Bella, né? Ele ganha muito mais destaque, ele tá muito mais forte e tal. Então eles precisavam de um Jacob fortão. Tanto que, a princípio, o papel foi pra outro ator, que era o Michael Coppon. E ele até foi anunciado mesmo como o novo Jacob. Ele deu entrevista pro Judge Jared, que eu lembro que deu maior repercussão. Porque ele meio que deu uma debochada, assim. Falou que, nossa, eu tenho quase 90 quilos, nem vou precisar ficar mais forte do que isso. E eu sou muito mais alto do que o Taylor. Então, tipo assim, eu tô pronto pro papel, faz muito mais sentido. E aí, causou maior revolta nos fãs. Só que aí, o Taylor deu a volta por cima, ganhou 14 quilos só de músculo e pegou o papel de volta. E aí, o Michael Coppon ficou com aquela cara, né, que não sabia nem onde se enfiar. Mas um dos papéis mais disputados era do Edward Cullen. Foram mais de 5 mil pessoas que fizeram o teste pra ser o Edward. Inclusive, a princípio, eles tinham escolhido o Henry Cavill. Que na época era conhecido por causa de The Tudors. E hoje é conhecido pelo nosso super-homem, né. Mas eles acabaram desistindo, porque eles acharam que no fim das contas ele ia ficar muito velho pro papel. Porque o Henry tinha 25 anos na época. E o personagem, que é o Edward, tinha 17 anos. Então eles acharam que ia ficar meio estranho. Eles até pensaram em deixar ele com o papel do pai da Bella. Mas acabou que não rolou. Quem pegou o papel foi o Robert Pattinson, que na época tinha 22 anos. E antes desse papel, o Robert Pattinson era mais conhecido por ter vindo Cedrico em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quem lembra? Ah, e ainda em 2008, numa entrevista pra Venice Fair, a Kristen Stewart contou que ela basicamente que deu o martelo final pra chamarem o Robert Pattinson pra fazer o papel. Várias atrizes também fizeram o teste pra ser a Bella Swan. Como, por exemplo, a Jennifer Lawrence, que nem imaginava que seria a Katniss em Jogos Vorazes. E nem imaginava também que ia ser tanto sucesso Crepúsculo como foi. Quem também fez o teste pra ser a Bella foi a Ashley Green, que depois acabou pegando o papel de Alice. E quem fez o teste pra ser a Alice foi a Lucy Hale, famosa aí por Pretty Little Liars. Mas quem pegou o papel mesmo foi a Ashley Green. E antes de Crepúsculo, o papel de mais destaque da Kristen Stewart foi o quarto do Pânico, ao lado da Judy Foster. Já o autor Michael Sheen, que vivia o vampiro Arrow, não sabia nada sobre Crepúsculo até ser chamado pra fazer Lua Nova. E ele só topou o papel, porque a filha dele era obcecada por Crepúsculo. E aí, ele topou esse papel pra agradar a filha. Só que quando ele foi contar pra filha que tinha pegou o papel do vampiro, a filha ficou frustradíssima, achou que o vampiro era careca e falou assim... Como assim? Você vai ser o Arrow? Você não é careca! Não tem nada a ver! Só que aí, ele falou que quando rolou mesmo, o papel, ele gravou e ela viu. Ela ficou super feliz e orgulhosa, mesmo que ele não fosse careca. Eu amei! Enquanto filmava Eclipse, a Kristen Stewart tinha apenas 19 anos. E ela tinha se formado no ensino médio. Só que ela tava tendo aulas no set, eram muito intensas as gravações. Então ela tinha aulas particulares ali, no meio tempo do filme, no set mesmo. Não ia mais pra escola, porque ela não conseguia. Só que em Eclipse, a Bella se forma também. E ganha um diploma, tem a sua formatura. E uma semana antes de filmar essa cena, ela se formou no ensino médio. Só que ela não pôde ir na sua formatura. Então, a Kristen Stewart contou em entrevistas que aquela cena da formatura da Bella em Eclipse, ela sentiu como se fosse a formatura real dela. E ela falou que, inclusive, depois dela fazer a cena pegando o diploma, ela pediu pra fazer essa cena de novo, pra tirar uma foto pra ela. Pra ser como se marcasse ali a formatura dela no ensino médio. Ela com a Becca pegando o diploma. E olha que coincidência! A estreia do filme Lua Nova aconteceu numa noite de Lua Nova. Que foi no dia 16 de novembro de 2009. Será que foi proposital? O que vocês acham? Ninguém da equipe nunca falou sobre isso. Mas que deu sorte pra eles, deu, né? Acho que foi proposital. E Amanhecer parte 1 é muito especial para os brasileirinhos. Porque tem cenas gravadas no Brasil. No livro, Edward e Bella passam a lua de mel deles no Rio de Janeiro. E aí, eles foram gravar no Rio Real. Eles gravaram em algumas locações, como na Lapa. E no Saco do Mamanguá, em Paraty. A equipe e os atores ficaram no Brasil durante uma semana em 2010. E foi aquele tumulto, aquela comoção. Eles andavam escoltados por seguranças. Era sempre um tumulto de fãs em volta. Christian e Robert ficaram hospedados no Copacabana Palace. E até apareceram ali na varanda, dando um tchauzinho clássico pros fãs. Em uma das cenas gravadas em Paraty, Bella e Edward vão pra uma ilha mais reservada. Pro Edward poder viver ali como um vampirão tranquilo, sem que ninguém visse. E aí, eles foram realmente de barco, né? Fazer esse trajeto de barco. E o Robert Pattinson teve que aprender a dirigir um barco. Ele realmente fez aulas, só que foi mó desastre. E ele acabou batendo várias vezes o barco. Tanto durante as aulas, como durante as gravações. E ficou muito marcado esse momento pra ele e pra todo mundo. E o Robert Pattinson também aprendeu a falar um pouquinho de português. Pra uma cena que virou uma cena clássica e muito comentada de todos os filmes. É uma das mais comentadas. Que é ele conversando com brasileiros ali no momento, quando eles já estão na casa. E, gente, é muito engraçada essa cena. Na época, a galera zoou muito, virou um meme, aquela coisa. Mas ele se esforçou e arranhou ali um português. Você só pode fazer mal. Eu estou teclorando. Eu farei qualquer coisa. E uma curiosidade. A Justiça Federal do Rio de Janeiro mandou demolir a casa onde foi gravada essas cenas. Porque o imóvel estaria em uma área de preservação ambiental. Então, um beijo, casa. Valeu por tudo. E em Amanhecer, parte 1, também acontece a fatigue que tão esperada cena de sexo entre Bella e Edward. Que é toda detalhada e tal no livro. Mas no filme foi mais sutil. Justamente por causa da classificação etária, né. Em 2015, a Kristen Stewart deu uma entrevista pra Harper's Bazaar. Onde ela contou sobre essa cena de sexo, que ela falou que foi bem constrangedora. Ela disse assim... Nós tínhamos que fazer a cena de sexo mais épica de todos os tempos. Tinha que ser transcendental, de outro mundo, não humano. O melhor sexo que você pode imaginar. E a gente ficou tipo... Como vamos atingir essas expectativas? Era agoniante, o que é horrível. Porque a gente queria que a cena fosse boa. E o Robert Peterson também comentou que não gostou muito de fazer essa cena, não. E o maior bafo de todos os bastidores da saga Crepúsculo foi o namoro real entre Kristen Stewart e Robert Peterson. Pois é, durante a saga, eles nunca, nunca, nunca confirmaram o namoro. A confirmação veio só depois. Mas analisando aí e tal, vendo, parece que eles tiveram um lance mesmo entre 2009 e 2013. Bom, essa é a maior alegria pra um fã de uma saga como essa, né, que envolve romance. Então tipo assim, quando o filme estreou, em 2008, todo mundo falava da química dos dois. E que eles estavam namorando, com certeza. Eles eram vistos juntos ali, em tapete vermelho e tal, em ensaios de revista. Então todo mundo ficava falando... Será que eles estão juntos na vida real e tal? Tinha todo esse boato. Só que a Kristen Stewart namorava um ator chamado Michael Angarano. E aí, 2009 foi o ano. 2009 foi o ano que ela terminou com ele. E foi o ano também que teve o MTV Movie Awards, aquela premiação de cinema da MTV. E aí, eles foram pegar um prêmio no palco, né, a Kristen Stewart. E ela e o Robert, eles meio que fingiram que iam dar um beijo e não deram. E nossa senhora, foi a maior comoção. Tudo levava a crer que eles estavam juntos. Eles também foram vistos num show do Kings of Leon, em agosto de 2009, meio juntinhos. Então os boatos foram ficando cada vez mais fortes. Até que em 2011, a Kristen Stewart jogou uma indireta muito forte ali. Numa entrevista pra The Kill, onde ela disse... Meu namorado é inglês. Vamos lá, gente. Isso tá óbvio. Então tava muito na cara. E também por causa dessa falta de confirmação aí, muita gente achava que esse namoro era fake. Era tudo marketing, pra divulgar ainda mais o filme, pra fazer a saga bombar ainda mais. E aí, esses boatos de que o namoro era fake, que era marketing, ficaram mais fortes em 2012. Quando rolou um boato de que a Kristen estava tendo um lance com o diretor Rupert Sanders. Que era o diretor de A Branca de Neve e o Caçador, o filme que foi protagonizado pela Kristen. Até que em julho de 2012, a revista US Weekly deu à exclusiva o furo de fotos de Kristen e Rupert se pegando. Foi o maior bapho, foi um grande escândalo. Tava na capricho nessa época, eu lembro direitinho. Foi tipo assim, realmente um baque. E as fotos eram de paparazzi, e mostravam os dois juntinhos, meio se esfregando. As fotos eram muito estranhas. Então muita gente achava que era pra, tipo, meio que acabar com o relacionamento, né, dela, do Robert. Muita gente achando que essas fotos foram plantadas. E muita gente achando que por ela estar com outra pessoa, ela não tava atraindo o Robert. Ela realmente não tinha nada com o Robert. Então fica aquela coisa no ar. Eu lembro que foi o maior bapho, muita gente criticou muito a Kristen. Falaram muito mal dela, tacaram pedra na Kristen, né, aquela coisa. Até o Donald Trump fez vários tweets, assim, massacrando a Kristen Stewart. Falando que ela era péssima, que o Robert não merecia ela. Acho o auge do Donald Trump comentando o crepúsculo. E a própria Kristen, né, em 2012, ela lançou uma nota pedindo desculpas, dizendo assim... Sinto muito pela mágoa e pelo constrangimento que causei às pessoas próximas a mim e a todos que isso afetou. Essa indiscrição momentânea colocou em risco a coisa mais importante da minha vida. A pessoa que mais amo e respeito. Rob, eu amo, eu amo. Sinto muito. Mas depois que passou, depois de toda a polêmica, a Kristen e o Robert deram entrevista sobre o namoro deles, assumindo o namoro mesmo. A Kristen falou que o Robert foi o primeiro amor da vida dela. Que ela queria casar com ele, que eles eram muito apaixonados. E o Robert sempre falou também como era difícil o namoro deles, né? No meio de todo esse fenômeno, de tudo isso, dos bastidores e tal. E a Kristen também falou sobre o afastamento dela da sequência do filme Branca de Neve e o Caçador, em 2016. Ela foi, assim ó... Jogada pra escanteio e tiraram ela da sequência do filme por causa de todo o escândalo. E ela falou que foi humilhada, que foi muito humilhante pra ela e que foi muito tenso mesmo. Inclusive, também ela contou que eles tentaram continuar juntos, ela e o Robert. Mesmo passando por essa situação. Que eles terminaram mesmo em 2013. Atualmente, a Kristen Stewart está namorando a roteirista Dylan Mayer. E disse que pretende casar com ela. Já o Robert Pattinson está namorando a modelo britânica Suki Waterhouse. E aí, você chegou a shippar o casal naquela época? Robert e Kristen eram o seu casal dos sonhos? Ou você achava que era fake? Comenta aí! No filme Lua Nova, o diretor Chris Waits fez questão de que todos os lobos ali da matilha. Todos os atores que interpretassem os lobos da matilha. Tivessem realmente a cedência indígena. Já que todos eles interpretavam esses papéis ali indígenas. Eles eram de uma tribo indígena. E eles tiveram que provar com o documento e tudo. E a equipe de filmagem se preocupou tanto em serem fiéis com essa questão, né. De representar a comunidade indígena. Que o designer de produção de Lua Nova foi mesmo até o conselho indígena Kileut antes de gravar. E aí, eles contam que lá, né, naquele momento. Ele conheceu uma menina que fez um tambor à mão pela primeira vez e deu pra ele. E aí, pra mostrar preço com isso, eles colocaram o tamborzinho, tamborzinho, tamborzinho no filme mesmo Lua Nova. Ele aparece bem na entrada da casa da Emily. E dá pra ver quando a Bella entra ali pela primeira vez. E além disso, o grito estridente que a Embry e o Jared dão quando eles vão ao carro da Bella em Lua Nova... É realmente um grito que as crianças Kileut fazem. E aí, eles levaram pro filme. Algo que chama muita atenção aí na evolução dos filmes da saga Crepúsculo é sobre os efeitos visuais. Se a gente analisar o primeiro pro último, a evolução é absurda. Isso porque o primeiro filme, ele tinha um baixo orçamento. O orçamento era de mais ou menos 37 milhões de dólares, o que é muito pouco. E os efeitos visuais eram bem fracos e até toscos. Então, quando a gente assiste Crepúsculo, dá aquele negocinho aqui. Porque ele é meio tosco mesmo, entendeu? E na época, isso foi muito falado, que era bem tosco, ficou todo mundo meio chocado. E ninguém esperava que o sucesso ia ser tão grande. E o último filme teve um orçamento de 120 milhões de dólares, pra ter uma noção da diferença. E aí, a gente vê a evolução disso também nos efeitos visuais, né, que são muito maiores. Inclusive, um dos grandes efeitos visuais, que foi a maior polêmica, foi do bebê Renesmi. Porque o bebê, o filho da Belle e do Edward, ele tinha a questão de ser meio humano, meio vampiro. Então ele era um bebê diferente, era um bebê que crescia muito mais rápido do que os outros bebês. Era um bebê que já tava falando depois de sete dias. Era um bebê maduro, digamos assim. E aí, assim, o bebê precisava parecer um bebê, mas inteligente. E aí, eles queriam usar um robô pra fazer esse bebê, né, pra ter isso. Só que o boneco ficou muito bizarro, tão esquisito, que eles apelidaram de Chukesmi. Que era uma mistura de Renesmi com o brinquedo Chuk, pra ter noção de como era bizarro. Inclusive, o diretor mesmo, o Bill Condon, ele disse assim... Ele disse assim... É uma das coisas mais grotescas que você já viu na minha vida, era um show de horror. Teve uma tomada em que eu gritei, corta! E o boneco virou a cabeça pra câmera, foi incrivelmente perturbador. E aí, como a ideia do rosto do bebê não deu certo com esse robô, eles foram atrás de um bebê real. Pra colocar as imagens desse rosto real em pós-produção no boneco. Olha a piração, gente! E o resultado é que, assim, realmente o efeito visual é incrível e tal, mas ficou bizarro! A menina tem cara de deboche a bebê, gente! Mas um efeito bem impressionante que acontece na Amanhecer Parte 2, que foi muito incrível, é do emagrecimento e da fraqueza da Bela. Porque como o bebê, pra nascer, ele drena o sangue da Bela... A ideia é que ela ficasse muito fraca e muito magra. Que realmente rolasse uma tensão sobre se ela sobreviveria ou não. Então a gente vê a Kristen Stewart, a Bela, muito magra, com os ossos saltando. E isso foi efeito de maquiagem, com protótipo, com efeitos visuais na pós-produção. Então eles arrasaram aí nesse efeito, e valeu, aí o orçamento valeu nessa parte. Bom, pode falar o que for, mas a saga foi muito sucesso. E mudou a vida de Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner. E aí, depois que acabou tudo, eles deram várias entrevistas, foram bem sinceros e honestos sobre a saga. Quando a saga completou 10 anos, em 2018, eles deram entrevistas. E o Robert Pattinson falou que se pudesse dar um conselho pra ele mesmo, 10 anos atrás, ele diria... Mas logo depois que acabou a saga Crepúsculo, ele deu entrevista dizendo que ele via vários furos ali no roteiro dos filmes. Ele disse assim... Muitas coisas naquele mundo não fazem sentido nenhum, é uma história muito estranha. Acho que se não tivesse feito sucesso, mais pessoas teriam visto como tudo é estranho. E com a estreia de Eclipse, em 2012, ele também deixou escapar um negócio. Porque numa entrevista, perguntaram pra ele se ele tinha esquecido alguma coisa no set das gravações. E ele disse... Sim, minha dignidade. E em 2012, falando sobre o final da saga, sobre encerrar a saga, o Robert Pattinson deu uma entrevista pro Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon disse como era difícil encerrar essa franquia, quebrar os corações dos fãs. E aí, o Robert Pattinson respondeu... É difícil pra eles. Mas assim, muitos fãs ficam chateados quando fala que o Robert Pattinson não gostou de fazer a saga. Porque não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Robert Pattinson é muito grato por toda a saga. Mas ele consegue enxergar algumas coisas ali que eram tostas, algumas coisas que não deram tão certo. E também foi um período bem desgastante ali na vida pessoal de cada um deles, né. Com os 10 anos de saga em 2018, a Kristen Stewart também deu entrevista, relembrando e falando sobre esse período. Em novembro de 2018, o Taylor Lautner comemorou e relembrou esse momento com um meme no seu Instagram. Ele postou esse meme aí e disse... Faz 10 anos exatamente desde que Crepúsculo foi lançado nos cinemas. Eu pensei que deveria aproveitar esse momento pra agradecer a todos os fãs que apoiaram a franquia na última década. Mas também agradecer a Kendall Jenner por ser minha inspiração do cabelo em 2007. Obrigado, fãs! E obrigado, Kendall! Dando uma zoadinha ali com o cabelo. Não falei que ele não curtiu aquela cabeleira? E pra provar o quanto foi bom pra carreira deles, a saga Crepúsculo... Veja bem, agora o Robert Pattinson vai ser o Batman, meus anjos, no novo filme. E Kristen Stewart também arrasou aí, fez vários filmes incríveis. Inclusive, o último deles foi o novo remake de As Panteras. Já a Taylor Lautner tá mais sumidão. Depois da saga Crepúsculo, ele fez alguns filmes, como foi o caso de Idas e Vindas do Amor. Que é o filme que ele contracenou com a Taylor Swift em 2010. Inclusive, eles namoraram por um tempo. Depois ele fez essa ensaída com a Lily Collins. Em 2016, ele atuou na série Scream Queens. Também no filme Run the Tide, que rolou muita crítica sobre o papel dele. Sobre a atuação dele, que era mais drama. E disseram que não funcionou muito. E entre 2014 e 2018, ele atuou numa série chamada Cuco. É uma série britânica da BBC Three. Ele entrou na segunda temporada no lugar do Andy Samberg, que é de Brooklyn 99. Ele entrou no lugar dele pra pegar o papel principal. E ele arrasou! Dizem até que foi por culpa do Taylor Lautner. Da atuação dele, do papel dele. Que a série deu uma bombada, que deu um up. E as pessoas amavam a atuação dele. Ele foi super elogiado, e sem mais nem menos. Ele saiu da série em 2018, na quinta temporada. E ninguém sabe o motivo. Inclusive, tem todas as temporadas dessa série na Netflix. Ó, e mesmo depois de muitos anos aí, do final da saga, do último filme em 2012. Crepúsculo ainda continua sendo um fenômeno. Só que dessa vez no TikTok, meus anjos! Muito que bem! Tem vários challenges e áudios com Crepúsculo no TikTok. Por exemplo, tem a galera imitando as expressões faciais da Bella. Que eram meio engraçadas ali nos filmes. Tem um áudio muito famoso, que já tem mais de 100 mil vídeos com esse áudio. Que é da música Bella's Lullaby. Que entrou na trilha sonora do primeiro filme. E é usado no TikTok pra fazer umas dancinhas. Uns twerk, sabe? Então, é o áudio da música. E você faz uma dancinha nada a ver mais com aquela música. Quem entrou na zoeira e fez a dancinha também foi a Liso e a Maísa. Olha só o sucesso! Então você aí, que talvez não conhece Crepúsculo. Que não era nem nascida no Crepúsculo. Que não manja nada, não sabe de nada. Talvez conheça Crepúsculo pelo TikTok. Olha só como o mundo dá voltas! Meu Deus! Fala aí, meu anjo! Agora meu editor que lute pra editar esse vídeo, tá? Um beijo, Júlio. Te amo! Mas é isso, gente. A saga Crepúsculo é muito intensa, teve muita coisa. Eu tentei resumir aqui os momentos mais legais, mais curiosos nesses 20 fatos. Mas é muita coisa. E claro que tem muita coisa que ficou de fora também. Mas como sempre, a gente pode aí continuar interagindo nos comentários. Manda mais fatos de Crepúsculo que tá pouco. Se você curtiu esse vídeo, dá um likezão aí. Me conta se você tá ansioso pra Midnight Sun. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra todo mundo ficar nostálgico com a saga Crepúsculo, beleza? Tamo junto, meus anjos! É nóis!